Música Olá, o Giro Ambiental de hoje mostra como é possível ter um jardim sustentável e quem traz essa novidade para a gente é o repórter Michel Amorim. É isso aí Mirna, hoje eu estou aqui na Casa Cor e vim conhecer um espaço, o Jardim das Boas-Vindas que é da arquiteta e paisagista Ana Maria Bovério. Tudo bem Ana Maria? Michel, tudo bem e você? Prazer estar aqui com vocês. É possível ter um jardim ecologicamente sustentável? Sim, claro que sim. Nós usamos aqui, o conceito de sustentabilidade foi que norteou esse projeto para a Casa Cor. Buscamos também utilizar soluções, por exemplo, de pisos drenantes, buscamos utilizar iluminação em LED e também trabalhamos a questão da água. Outra coisa que a gente pode falar aqui são as plantas, os tipos de plantas que a gente usou aqui. O que você usou? Basicamente nós usamos plantas de baixo consumo hídrico. Nós utilizamos plantas, por exemplo, nativas daqui, algumas como eritrinas. Usamos também plantas que são do México, da Austrália, agaves, xantorréias ali bem na entrada. Plantas como essas bocárneas, que marcam bastante a fachada, vamos dizer, a parte de acesso principal. E até chegarmos, como eu comentei com você, no espelho d'água, que é um espelho d'água que utiliza tratamento biológico. E ele tem também a intenção de climatizar, vamos dizer, essa entrada. A gente ganha muito, a água é um elemento muito essencial para todos e a gente precisa dela, mas precisamos cuidar muito bem dela. Ana Maria, todo esse conceito, essa ideia sustentável, ecológica, você acha que as pessoas estão consumindo? Cada vez mais e eu acho que esse é o caminho. Nós precisamos buscar essas soluções, cada vez mais em projetos, profissionais que estejam, eu acho que cada vez os profissionais estão mais antenados e cientes, né? Que a gente precisa cuidar da natureza que é nossa. O Zoológico do Bosque do Jequitibás, em Campinas, abriu uma enquete na página oficial do Facebook para a escolha do nome de um filhote de antamacho que nasceu no dia 19 de abril. Os nomes sugeridos são Nico, Toninho, Dodô e Tato, e a eleição segue até o dia 13 de maio. O mais novo morador do bosque é filhote da anta Madalena, que tem três anos e meio e foi transferida de São Carlos para Campinas. É a primeira cria dela. O Zoológico ressalta que o nascimento é uma vitória na luta pela preservação da espécie. Todas as antas em zoológico são de cativeiro e nenhuma é retirada da natureza. O novo habitante do bosque pode ser visitado segundo a organização. A anta é o maior mamífero terrestre do país. Elas são herbívoras e de hábitos noturnos. E são conhecidas como jardineiras das florestas, já que tem o papel de dispersor de sementes. Então, entra na rede e vota lá. Com essas notícias, o Giro Ambiental fica por aqui. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho